Beleza, pessoal? Nós vamos bater um papo aí e falar um pouco hoje sobre o MEI. O que é o MEI? O MEI é um microempreendedor individual. Você abre ele pela internet ou diretamente na prefeitura. Paga aí R$ 45, R$ 50 por mês e ele traz vários benefícios. Quais são os benefícios? Um trabalhador registrado em carteira, ele tem direito a aposentadoria, salário-família, auxílio-doença, auxílio-maternidade, até mesmo cobre aí uma aposentadoria por invalidez. E com o MEI você tem também todas essas vantagens, além de você ter se tornado um empreendedor. O que te traz outras vantagens de um trabalhador registrado. Você pode abrir uma conta num banco, uma conta PJ, uma conta de pessoa jurídica. Isso permite que você consiga empréstimos para ampliar a tua empresa, permite que você registre até um funcionário sem pagar imposto nenhum, desde que você emita no máximo R$ 60 mil de nota fiscal por ano. Vamos imaginar assim, você está trabalhando aí de forma individual e você não precisa emitir nota. Não são todas as pessoas que pedem nota fiscal, mas quando você tiver um cliente, por exemplo, que te peça uma nota, quem são esses clientes? Uma montadora para você efetuar uma chuva de granizo, uma concessionária ou mesmo uma agência muito grande, ela vai te pedir uma nota fiscal. E se você não tem, você acaba até perdendo esse cliente. Então o MEI permite que você atenda esses clientes. O valor pago por mês varia de R$ 45 a R$ 50 por mês no máximo, te trazendo vários benefícios. Além dessas informações que eu passei, você pode também entrar no portal do empreendedor. Lá no portal do empreendedor você vai ter muito mais informações, mas vale a pena, viu pessoal? Senão você acaba, vamos imaginar que você não tinha, estava registrado, saiu de uma empresa e agora você está trabalhando de forma individual, você perde todos os benefícios que você tinha do seu empregador. Então com o MEI você consegue aí todos os benefícios. Beleza pessoal? Obrigado pelo acompanhamento. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal lá. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto